Opa, opa galerinha, como vocês estão, beleza? Bom, recentemente eu fiz 18 anos, há mais ou menos 6 meses atrás, daí como eu já tenho 18 anos, eu achei que já estava na hora de eu comprar o meu primeiro carro. Quero dizer, montar o meu primeiro carro. Daí eu fui no ferro velho, catei algumas peças de carro que fui encontrando pelo chão, daí depois de uma certa quantidade de peças velhas de carro, eu resolvi juntar todas as peças que encontrei e montar o meu primeiro carro. Agora vocês vão entrar comigo nessa jornada e me ajudar a montar o meu primeiro carro. Vocês topam? Não. Ah, pois fique sabendo que eu nem queria mesmo, deixa que eu monto essa bodega sozinha mesmo. Onde eu tô? Beleza rapaziada, esse aqui é o meu quarto, aqui é a minha cozinha, e como vocês podem ver, estou em situações precárias. Deixem o like para me ajudar. E aqui fora está a nossa máquina, a sucata de ferro que daqui umas horinhas. Vai ter 1058 cavalos de torque, 4 cilindros de proporções embutidos na traseira, toda a carroceria feita de vibranho com motor a diesel de alta potência. Meu Deus! Sem contar com o escapamento que pode sair fogo numa temperatura de até 24 milhões de graus Celsius. Nenhum sol é capaz de resistir a isso meu parceiro. Agora nós já dão uma arqueada no carro, pra assim nós pegar esse pneu aqui e colocar aqui. Hum, como raios coloca isso mano? Aê, perfeito, agora é só apertar aqui. Oxe, que pneu ousado mano, tu se ajeita logo aí seu fresco. Eu vou te cortar em mil peda-calma, calma, calma, muita calma nessa hora. O pneu já tá coisado no lugar dele. Agora vamos pegar o guidão do carro aqui e colocar no lugar certo. Aparentemente deve ser aqui né? Perfeito. E como vocês podem ver, temos várias peças que ainda faltam ser colocadas no lugar certo. Ainda bem que eu tenho a ajuda de vocês né? Senão eu nunca ia conseguir. Beleza, agora vamos pegar uma chave qualquer aqui pra ver se é necessário apertar o painel frontal. Seu guidão fela da jumenta porque você caiu, beleza? Tava só faltando um parafuso no guidão pra ele parar de cair. Agora vamos pegar esse treco aqui e colocar ele aqui. Perfeito, agora vamos pegar essa bateria e colocar ela aqui. Perfeito, parece que eu tô pegando o jeito mano. Onde raios vai essa peça aqui mano? Oste piranga. Mas deixa pra lá. Depois a gente coloca ela. Vamos pegar essa outra peça aqui que eu não faço a menor ideia do que seja. Olha aqui o lugar dela ó. Até agora tá sendo até que fácil mano. Eu achei que essa sucata de ferro ia dar mais trabalho. Mas até agora tá tranquilo. Onde fica? Olha só tem peça se escondendo aqui mano ó. Vamos colocar aqui. E eu já tava me esquecendo de parafusar as peças mano. Se eu me esquecer de parafusar, o carro provavelmente se desmonta em pleno movimento. Perfeito, agora vamos colocar essa chave aqui e procurar outra peça que dê pra encaixar. Ah, essa bomba de água aqui fica em cima do girador. Aqui ó, viu aí? Eu já sou mecânico profissional. Se quiser me contratar pra consertar esse carro véio todo acabado seu aí. É só me contratar, beleza mano? Eu cobro barato pra aqueles que são meus inscritos. 300 reais por peça colocada. Continuando aqui a montagem da nossa máquina super hardcore. Eu confesso que tá sendo bem fácil fazer a montagem dessa bodega mano. E olha que é a primeira vez que eu tô fazendo isso hein mano. Ah, agora bola chegou a parte chata. Colocar essas velas no lugar certo. E depois colocar as tampinhas das velas. Mas ainda bem que não tem erro né? Confesso que não é nada legal deixar essas peças caírem no chão mano. Fica tão difícil pra pegar, olha só. Aê, consegui. Agora volta pra o teu lugar sua arrombadinha. Mil milhão de anos depois. Beleza mano, já tá de noite no escuro. E eu ainda tô aqui tentando montar esse carro véio fuleiro. Aê, finalmente chegou a hora dessa peça aqui ó. Agora vamo parafusar. Rápido como uma tartaruga da terra. Agora vamo colocar o chapéu daquela peça lá. Perfeito, agora vamo por essa outra peça. É, acho que ela é depois. Ah, eu já tava me esquecendo do filtro mano ó. Mas também o bicho tava escondido ali. Perfeito, agora é a vez desse cano. Oxe que estranho, só sobrou ele e não tem lugar pra ele mano. Beleza, beleza rapaziada. Acabei de apertar o para-choque aqui. E também já abasteci o carro. Agora só falta colocar óleo no motor né. Pronto, o motor já tá perfeito. Acho que não tá faltando mais nada. Oxe que peça. Ah, olha o radiador jogado aqui mano. Quem foi o fela da jumenta que deixou ele escondido ali? Quase que eu saí com o carro sem radiador véio. Prontinho. Agora sim tem um lugar pra esse cano aqui ó. E pronto mano, nosso motor está 100% pronto. Não vejo a hora de ligar ele e dar meu primeiro rolê no meu carro novo. Vamo só colocar o capô do carro aqui e partir o ligar. Caraca mano, eu tô muito ansioso. Caramba. Dão o ligue no ronco do motor mano. Isso que eu chamo de carro esportivo. Bom, antes de mais nada eu queria agradecer ao ferro velho por me patrocinar com algumas peças não muito importante na vida do meu carro novo. E também eu queria agradecer a vocês que me ajudaram a montar esse belíssimo carro. Na moral véio, isso é muito gratificante. Dirigir o meu próprio carro. E o barulho do motor é massa mano. Dão o ligue. Nem aquele bagaço velho do Toretto tem um ronco mais top que o meu. Agora vamo descer aqui pra dar uma apreciada na máquina por fora. Abre logo porta arrombada. Aê, consegui. Que estranho. Sinto que eu tinha colocado esse capô aí velho. O que será que aconteceu? Provavelmente caiu na estrada. E se tiver caído mesmo eu pego ele na volta. Mas dá uma olhada nesse motor mano. A potência do rapaz é tão forte. Chega a estremece e tudo vem. E o seu filtro com tubulação de lava vulcânica dão um grande destaque no motor. Sem falar do seu material que é todo feito de vibranho incandescente. Isso dá um brilho enorme na lataria do motor. Ah, eu acabei me esquecendo de falar o destaque principal dessa belezinha. Que no caso é a velocidade que essa máquina pode atingir. Então se ajeita nessa cadeira aí e presta bem atenção. A velocidade máxima que este carro aqui pode atingir ainda não sabemos exatamente. O que? Calma calma eu vou explicar. Nossos radares e proporsores não conseguiram distinguir a velocidade exata que este carro estava no momento. Pois passou pelos radares tão rápido que não deu tempo de capturar. Mas estimou-se que havia quatro números na velocidade do carro. E se havia quatro números é fato que ele estava a mais de mil quilômetros por hora. Mais de oito mil? Ainda não temos certeza disso. Mas pelos meus cálculos. Essa é sim a velocidade que ele pode atingir. Você não entende cara. Ouvido que eu posso falar em mim. Estou com o cara passando divisa de Los Angeles. Daqui a pouco o Beverly Hills. E México vai ser o final do compromisso. Na boca. Pois é seus pilantras. O vídeo foi esse. Ah e para quem estava querendo saber o jogo do vídeo. É esse aqui ó. Enfim. Se você assistiu até aqui foi porque gostou. E se você gostou não se esqueça de deixar aquele like aí embaixo. E de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau. Tchau.